Fala aí galera ligado aqui na Halo Project Brasil, eu sou o Carpenedo e eu sou o Igor e a gente está trazendo um quadro novo aqui para o canal, um resumo semanal com as notícias de Halo. Sai sempre na sexta-feira às 19h, então fica ligado. Nada melhor do que começar falando do lançamento de Halo 5 Guardians, que aconteceu na semana passada e foi um sucesso absoluto. De acordo com a Macrossort, foi o maior lançamento da história da franquia Halo e o jogo mais vendido do Xbox One, arrecadando 400 milhões de dólares, mais ou menos 1.5 bilhões de reais, isso incluindo os bandos do Xbox One. Só lembrando que Halo 3, em 2007, bateu o recorde do Guinness de maior arrecadação de um produto de entretenimento nas primeiras 24 horas. Halo 5 conseguiu superar isso, então imagina o estrago. Além disso, foi o maior lançamento digital na história da Xbox Live e o jogo mais jogado na plataforma durante a semana, com mais de 21 milhões de horas jogadas, 12 milhões só na campanha e 45 milhões de pacotes hack adquiridos. Com o lançamento do Halo 5, a franquia passa dos 5 bilhões de dólares em arrecadação. Vale lembrar que a grana obtida com os pacotes hack aumentou o prêmio do Campeonato Mundial de Halo, para 1 milhão e meio de dólares, e o número só continua crescendo. Segundo Phil Spencer, o chefe da divisão Xbox, o sucesso de Halo 5 Guardians é uma prova do trabalho inovador da equipe da 343 Inusos para trazer esse jogo para o Xbox One e para a incrível comunidade de fãs que se apaixonaram pela história, personagens e o gameplay, peças fundamentais na franquia. O jogo representa todas as possibilidades do Xbox One, e merece seu lugar como o principal título do melhor lineup de games da história do Xbox. Para vocês terem uma ideia do sucesso, Halo 5 até quebrou o recorde do Guinness, de jogo mais assistido em uma transmissão de lançamento, graças a 330 mil transmissões com 5 milhões e meio de visualizações durante a semana. Também foi o exclusivo do Xbox One mais transmitido no Twitch, com mais de 3 milhões de horas assistidas até agora. Eu fico muito feliz por esse sucesso, porque mostra como o Halo continua fortíssimo no mercado, como a saga ainda tem um impacto gigante na indústria. Eu acredito também que a Microsoft fez um bom trabalho de marketing, e o jogo está fantástico, sem dúvida a 343 merece esse reconhecimento. Eu acho que muito disso veio graças ao Phil Spencer, né, porque ele chegou para organizar a casa do Xbox, estava muito desorganizado, com a ideia de ser uma TV, ser uma central multimídia, mas sem focar justamente naquilo que nós queríamos, que eram os jogos. E esse foco está vindo aí com vários jogos first party, como Halo, daqui a pouco Tomb Raider, e isso aí tudo vai alavancando as vendas e deixando o Xbox uma plataforma mais confiável. Então foi isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou correção, pode deixar aí nos comentários. A gente também quer o feedback de vocês, para saber o que estão achando do quadro e as novidades aqui no canal. Lembrando que essa e outras matérias completas estão no nosso site, então não deixa de dar uma conferida, o link está na descrição do vídeo. As Ant The Truth também estão terminando de ser traduzidas, então fica ligado lá. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, e se curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado e até mais!